Últimos 15 minutos na cozinha do Masterchef pra você, Maria Antônia, pra você, Hugo! Você sabe o que eu acho? O sorvete do Hugo tá duro demais, falta cremosidade. Ele não para de botar nitrogênio, tá duro, ele acha que tá faltando frio, quando na verdade ele tá faltando textura, e não é o frio. O nitrogênio é um show pirotécnico, praticamente. O show da Maria é no sabor. Da Maria Antônia? Se chega no ponto, em 15 minutos, é o milagre. Ah, é o perfeito, olha. Olha, ele ainda põe no ultracongelador. Já tá congelado. Não, não, não. Ele põe no ultra. Não, deixa, 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 não tá, ele tá cremoso ainda. Deixa, tá cremoso, deixa, pode envolver. Meu Deus do céu, nitrogênio, eu tô muito feliz. Por isso que eu vi que ele já parece um profissional. Tu és meu orgulho, meu filho! Começo a ficar muito p*** com meus animos. Gente, vamos agitar, vamos agitar, Hugo, 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 vamos. Eu conheço o marido que eu tenho. Meu marido fica muito nervoso com isso. Vai, Maria! Bora, Maria! Bota, Maria! É só barulho que tem aqui em cima. Bora, Maria! Vai, Maria! Força! Por isso que eu dei que é um artista? Ele é. Artista! 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 Eu acho que ela faz muito isso pra me desestabilizar. Ah, gente do céu. Tudo dentro da técnica, olha só. Não esquece de nada esse meu filho, não esquece de nada. Meu Deus, se esse menino não ganhar. Eu quero que ele dê um soco na cara da Rita. Por mim, por favor. Não vai enderecer nunca essa massa. Muito mole, gente. Sabe por quê que o erro dela foi? Colocou a massa do sorvete quente direto na... Aham. Bom, eu não queria falar nada. Um dia demorei quatro horas, não consegui, foi comprar palito. É, então. Quanto tempo faz que tá na massa? Tá quase. Mais um pouquinho. Um minutinho. É, mas dá pra dar uma olhada já. Hugo, olha a massa. Só pra ver, só pra ver. Mais um pouquinho. Mais? Maria Antônia, Hugo, dez minutos. Dez minutos. Deixa o sorvete aí. Ele tá pronto. Se eu deixar o meu sorvete na sorveteira, ele chegaria em dez minutos. Mas dez minutos é o tempo que eu tenho pra terminar a prova. Põe a tampa. Põe a tampa. Ai, cara. Se eu não botar meu sorvete no Ultra nesse momento, eu não entrego o sorvete mesmo. Tá certo. Mas não é uma boa ideia. Eita. Tá certo. Tá tudo certo. Eu vou ver como é que tá o sorvete do Ultra. É ser duro. A hora que ele tira o sorvete do Ultra e eu vejo que tá duro, o coração aperta, porque ele não pode errar agora. Olha lá o sorvete dele. É bem empedrado, bem esquisito. Tá duro, porque tá duro. Precisa líquido. Tem que botar leite ali. Calma, jovem. Tá empedrado. Eu tenho que consertar isso, senão não vai ter sorvete. Fazer alguma coisa. Não vai esquentando o fogo. Aí. Agora tá. Agora tá. Tá melhorando. Aê, Hugo! Aê! Vamos, Hugo! Eu fico desesperado, mas eu tento manter a calma pra conseguir terminar. Mexo bastante pra subir um pouco a temperatura e ele voltar na consistência de sorvete, porque tá parecendo uma pedra. Gente, vocês estão comigo que faltam cinco minutos? Sim, Ana. Ela já empatou? Já terminou? Ela tá esperando o sorvete dela. Agora eu tô de mãos atadas. Eu tô impotente. Eu não tenho o que fazer. Maria. Maria. Ela tá pulando. Porque tá esperando o sorvete. Eu também pularia. O sorvete já tá lá dentro, já. Eu quero abrir o Ultra e tá perfeito. Como eu não tenho esse poder, eu... Vamos rezar pra Nossa Senhora do Ultra Congelador, que nunca nos faltou. Que nunca nos faltará, né? Ai, 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 que final, que final. Temos um sorvete que não gelou e temos um que gelou demais. Temos um sorvete. Mas nessa hora eu fico confiante, porque é mais fácil esquentar ele e conseguir o ponto certo do que fazer ele gelar a tempo. Hugo, bota em outro bowl. Bota em outro bowl. Isso. Muda o outro bowl. Isso. Porque esse tá muito gelado. Vai dar, vai dar. Vai que é sua, Hugo. Ai, que lindo. Com dois minutos. Vou botar na máquina essa coisa de novo, vai? Espera, vamos lá como aqui dentro. Talvez não precise, mas sempre uma mexidinha é bom, né? Ah, deu sim. Deu. Não. Porque ela tá pegando de cima, ela tem que pegar de baixo. Não é bom, a desse jeito se come. Não precisa comer ela agora, esse é o problema. Pois é. Vou tentar fazer uma quenelle. Não dá certo. O sorvete não tá na consistência que eu preciso. Gente, meu coração tá saindo pela boca. Eu tô tensa por ela também. Eu tô também. Gente, qual a necessidade de pôr assim? Põe numa taça. E aí ela enfia o biscoito. Olha a cara boa. Tiago, fala pra ela pôr numa taça. Agora já foi, já botou primeiro. Ela tem mais. Maria. Oi. Você tá botando um sorvete abaixo numa taça, um copo, alguma coisa assim, não? Não. Não quer escutar? Qualquer coisa raspa mais da borda. Não é isso que eu queria apresentar. Confiar no sabor dele. Porque a consistência mesmo ele não tá. Caramba gente, falta um minuto! Último minuto! Lula, 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 lula Oito, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Famílias, famílias, desçam, desçam, por favor. Vamos, vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar a mamãe, vamos, vamos. Cuidado, hein, pelo amor de Deus. Ele balança um pouco. Dá um beijo nesse goro. Dá um beijo. O menu da Maria é um menu incrível, que liga a entrada ao prato principal e a finalização da sobremesa. Perfeito. Olha isso, eu vi tudo derretido. Lindo! Lindo! Só feito com o técnico de hidrogênio. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Maria Antônia, por favor. Eu vou levando o sorvete, vendo ele escorrendo pelo prato. Vendo a minha morte. Merci. Maria Antônia, então. Biscuit à la cuillère. À la cuillère. Um sorvete de mascarpone e uma calda de chocolate com raspas de chocolate. Ia ter café. Ia ter café. Café tá onde? No mercado. Era muito importante? Eu acredito que ia ficar mais saboroso com o café à calda de chocolate. O chocolate é excelente. Tem macidez. Que chocolate você escolheu? 65. Preciso pensar um minuto. Por quê? Eu vou te falar por quê. Já pensei. Eu não posso só avaliar a sobremesa. Eu preciso avaliar a sobremesa em conjunto com o resto do teu cardápio. É o tipo de sobremesa que você come na Itália depois de uma massa. Na casa de alguém. Talvez o café teria feito a diferença. Mas o biscoito está muito bom. O sorvete não está na textura ideal. Mas está saboroso. Não está muito doce. E o chocolate é um ótimo chocolate. Dá para sentir a acidez da fruta. Então a sobremesa é muito equilibrada. Ela tem as suas texturas. Não está perfeita. Mas fecha muito bem o teu cardápio. Eu gostei. É bom. Quem não gosta de chocolate com o mascarpone, né? O biscoito na cuelha é bem feito. Podia ser um pouco mais fofinho. Mas ele é muito bom. O sorvete. Não pode perder tempo. Não pode comer falando. Porque senão... Ele é uma sopa. Deve comer em silêncio e comer. Mas é bom, equilibrado. A gente se sente um pouquinho na Itália com você. Eu comi muito bem com o sul cardápio. Obrigada, Sérgio. Eu acho que o café iria dar um... Um plus na sua sobremesa. O biscoito está bem feito. O sorvete faltou chegar na textura ideal. Está inferior ao prato que você apresentou anteriormente. Dentro do seu menu, a sobremesa tinha que fechar com chave de ouro. Eu esperava mais. Obrigada, Sérgio. Nada. Não é o que eu gostaria de escutar. Não é o que eu gostaria de ter apresentado. Mas eu fiz uma sobremesa medíocre. Bom, onde será? Com essa sobremesa do Hugo. A última degustação do Masterchef Amador 2018. Você imagina? Pois é. Muito obrigado. Conta. Bom, chefe. Eu amo fazer torta de maçã. Sempre fiz muito em casa. Então, eu quis fazer uma releitura. Eu quis brincar com as formas. Mas trazendo o sabor da torta de maçã, com as especiarias. Quis usar também o nitrogênio, que eu aprendi aqui no programa. Para trazer mais frescor para o prato. E o... Sorvete com maruco. Gostei muito. Muito bom. A maçã tem esse crocante de maçã. É uma textura diferente. Bate com sorvete. O sorvete, o ponto do sorvete é muito bom para mim. O crocante de castanho embaixo é agradável. Acho que nunca falei isso. Mas é... Um pouquinho mais açúcar. Acho que nunca falei isso. Eu tomo muito cuidado com açúcar, porque eu sei que já tomei muito puxão de orelha aqui. Um pouquinho mais açúcar, pode ser mais... Levantar um pouquinho de sono. Mas é muito bom. Eu gostei muito. É moderno. Esse aqui é muito agradável. Realmente, que essa sobremesa, para quem não gosta de doce, né? Para mim, ela falta. A massa, acho que tinha que ter um pouco mais de açúcar. Porque o único doce que tem aqui na sobremesa é da maçã. O sorvete, falta mais a presença do comaru. Seria um pouco neutro demais. Está com gosto de leite só. Uma outra vez, você pode bater o comaru com o leite. Passar no chinoa e depois nitrogênio. Mas é uma sobremesa muito bem pensada. Light. Tá? É... Ufa, difícil. Eu... Quando eu ponho tudo na boca, tudo junto, fica bom. Mas falta um pouquinho de açúcar. Porque o açúcar traz seus sabores também. Está tudo tão neutro de açúcar que fica muito neutro. Está boa, não está ruim. Mas não é inesquecível. Tudo bem. Desculpa. Obrigado, Hugo. Obrigado. Bom, Maria Antônia e Hugo, eu acho que vocês fizeram um ótimo trabalho. Foi um cardápio muito coerente, muito bem pensado. As entradas simples, mas com sabor, com personalidade. Os pratos principais idem. Eu acho que na sobremesa, ambos regrediram. Porque a gente espera sempre uma ascensão, né? Então nós subimos e desceu um pouco agora no final. Mas mesmo assim, vocês são ótimos cozinheiros. Trabalharam com muita dedicação, muita determinação. Então eu só tenho a agradecer aqui por nós, o trabalho de vocês. E vai ser uma missão muito difícil, se você quiser saber, para definir quem vai levar esse troféu. A bomba está na nossa mão. Muito difícil, gente. Vocês fizeram dois cardápios lindíssimos, dignos de uma final. Dignos de uma final. Linda como essa, que deu para ver em personalidades diferentes, mas como os dois colocaram tanto amor no que faziam. Escuta, gente. Eu espero um dia poder cruzar vocês no futuro desse mercado, que é nossa profissão maravilhosa. A sua futura da gastronomia. Ao futuro de vocês. A vocês, ao Masterchef. Obrigado. Obrigado. Orgulhosos os dois, viu? A concurrença vai ser brava para nós. Obrigado. Obrigada. Nesse momento, você fica mais apreensivo do que nunca, né? Realmente não sei quem leva hoje. Deus queira que seja eu. Cozinharam muito bem. Eu acho que na sobremesa faltou um pouco. Sabe que ele também é difícil fazer um maninho completo e perfeito. Ficou no sobremesa, eles se alcançaram, a pressão cai mais ainda. Mas para mim, ele trabalhou muito bem. Surpreendi muito, não esperava tanto. Sim. Os dois, na sobremesa, também tentaram trazer tudo o que a gente veio falando. Menos açúcar, sutileza, elegância. Está aqui, está nas duas. E agora, hein? Eu comi os dois perfeito. E agora a gente vota. Aguenta o coração. Aguenta o coração. É reconfortante saber que não vai ser uma decisão fácil. Que os dois fizeram cardápios muito bonitos, muito bem equilibrados. Então, termina a minha jornada aqui satisfeita e orgulhosa do que eu fiz. Toda vez que eu seguro esse envelope, eu penso nas milhares de pessoas que se inscreveram para estar aqui. E de todas essas milhares de pessoas que sonharam, colocaram sua disposição, o seu talento, as suas esperanças, a sua vocação verdadeira numa ficha de inscrição e num vídeo. Vocês dois são os que estão aqui. E o nome de um dos dois de vocês está aqui nesse envelope. Parabéns. Vocês mereceram chegar aqui. A cozinha, ela me transformou. Muito. Fiz arquitetura, parei. Fiz comércio exterior, parei. E trabalhei no banco durante cinco anos. Eu devia ter uns 25, 26 anos. E por uma necessidade básica de comer melhor, eu resolvi cozinhar um dia na minha casa. Eu pedi uma receita para minha avó. Desde aquele dia, eu não parei de cozinhar até hoje. Eu vou completar 16 anos. Quando a gente encontra o que a gente gosta, o que a gente ama, não tem ninguém que pode parar a gente. Não tem obstáculo. O que importa mesmo é correr atrás de um sonho e não viver em vão. E que bom que o Masterchef existe ajudando as pessoas a encontrar os sonhos. O que é importante. Não vai ser fácil para ninguém. Mas o importante é, meu, é isso que eu quero. E eu vou para cima. Ninguém vai me parar. Parabéns para vocês dois. E que vença o melhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de todos. Isso fala diretamente comigo. Deu um sonho se tornando realidade. Então, às vezes, eu preciso dar uma beliscada para ver se está acontecendo mesmo. Eu acho que foi lindo. E eu estou muito grato por estar aqui hoje. Quantos anos você tem, Maria Antônia? 37. 37. Foi uma idade muito importante na minha vida. Fiquei grávida com 37. Em um momento profissional super difícil. Nunca vou esquecer dessa idade. E você é 25? 25. A vida aos 25 não tem nada a ver com a vida aos 37 e vice-versa. Mas não quer dizer que a chance não seja do mesmo tamanho para vocês dois. A gente fala sempre que a cozinha é uma profissão muito dura. Eu escuto pessoas falando que não deveria ter escolhido essa profissão. Eu não sei por que a gente fala tudo isso, sabia? Porque se tem uma coisa que nos construiu como pessoas, que nos trouxe até aqui, foi esse amor gigantesco que temos pela nossa profissão. Ficar em pé 12 horas, moleça. Trabalhar segunda a segunda, moleça. Porque a paixão que a gente sente, esse tesão pela cozinha, não se importa nem com a dor nas pernas, nem com o grito do chefe, nem com o que for. Esse prêmio é um prêmio, mas o tamanho do prêmio de cada um de vocês são vocês que escolhem agora. O caminho está lá fora. Todo mundo tem a porta aberta. E para vocês dois, honestamente, os dois cozinharam incrivelmente bem. Parabéns. Lapidão. Aplausos. 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 Aplausos.